Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente vai partir para o capítulo 17 da postura de vocês, que traz sobre o sistema urinário. Também não é tão, assim, complicado, né? Tá tranquilo, tá? Então, para a gente começar, o sistema urinário também é chamado de aparelho urinário, ele é responsável pela produção e eliminação da urina, né? Então, todos nós sabemos que é ele quem cumpre esse papel, pois possui a função de filtrar as impurezas do sangue, que circula no organismo. Então, essa é a função do sistema urinário, né? Dos rins, né? Então, a função primordial dele é filtração, então ele tem que filtrar todas as impurezas, certo? E esse sistema urinário, então, é composto pelos rins, que são o número de dois, e pelas vias urinárias. Quem são essas vias urinárias? Ureteres, que também são o número de dois, bexiga e uretra. Vou mostrar na imagem aqui para vocês aqui embaixo, aqui. Então, nós temos dois rins, né? Um direito e um esquerdo, dois ureteres, também um direito e um esquerdo, que saem, que estão ligados aos rins, a bexiga, que é onde a gente sabe que armazena a urina, e a uretra, que é por onde ela sai, né? Então, as chamadas vias urinárias, que são formadas por bexiga, ureteres e uretra, certo? Bom, então, para a gente começar, vamos falar dos rins, né? Que são os responsáveis por muitas coisas no organismo. Então, os rins são órgãos que se situam na parte posterior da cavidade abdominal. Então, os rins, eles não estão anteriormente, eles estão posterior, né? Como a gente está dizendo. Então, se estão posterior, estão de trás, né? Como se a gente estivesse falando nas costas, tá? Como se estivesse falando aí, né? Então, por isso, eles são posteriores. Localizados um em cada lado da coluna vertebral, certo? São de cor vermelho escuro, né? Como mostra na imagenzinha. E tem um formato semelhante ao de um grão de feijão, que a gente viu aqui. Olha lá, parece um grãozinho de feijão mesmo. E os rins, eles variam em tamanho conforme o tamanho da pessoa, né? E também, então, tem o tamanho aproximado a uma mão fechada, assim como a gente falou do coração, lembra? Então, assim, o meu rin ainda é muito grande, não, não sei de vocês. Os rins se ligam ao sistema circulatório através da artéria renal, e da veia renal, e se ligam com as vias urinárias através dos uretérios. Então, a gente viu lá naquela imagem, né? As artérias renais são ramificações muito finas, que formam pequenos emaranhados, que são chamados de glomérulos, que a gente vai entender já já o que que são. É uma estrutura, glomérulo é envolvido por uma estrutura arredondada, que é chamada cápsula de Balma, né? Então, vamos entender aqui na figura que é melhor. Então, bom, a gente tem que entender que no rin existem chamados de néfrons. Tá vendo? Cada pedacinho desse aqui é um néfron, é constituído de néfron, certo? Néfron a gente chama, eu não consigo escrever aqui, néfron é chamada de unidade funcional do rin. Ou seja, todas as funções serão cumpridas através dele. Então, se a gente ampliar essa imagem aqui, que foi o que ele fez, então ele pegou cada capsulazinha dessa e ampliou e trouxe pra cá. Então, dentro de cada um desses fragmentos aqui, nós temos os néfrons, certo? E dentro desses néfrons é onde tudo vai acontecer. Então, dentro desses néfrons é onde nós temos toda essa estrutura grandona que vocês estão vendo aqui. Então, nós temos essa bolinha aqui, né, que ele mostra na imagem, que é a chamada, vou dar uma aumentada aqui pra vocês, que é a chamada cápsula, esse aqui é o chamado glomérulo, perdão, né? Esse aqui ó, onde eu tô aqui dentro. E o que envolve o glomérulo é a cápsula glomerular, ou também, como ele diz aqui, cápsula de bauma, tá? Então, bom, as artérias renais são ramificações que formam os glomérulos, que é isso que eu tô mostrando pra vocês, que é envolto por uma cápsula de bauma, certo? Saindo dessa cápsula de bauma, a gente tem essa estrutura aqui ó, que parece meio cilíndrica, né, que parece uma tubulação, e por isso ela é chamada de um tubo mesmo, tá? Tubo ou túbulos, como vocês preferirem. Então, são os túbulos contorcidos. Então, quando eu tenho um túbulo contorcido próximo do glomérulo, eu chamo ele de proximal, túbulo contorcido proximal. Quando eu tenho um túbulo contorcido mais distante do glomérulo, mais longe, eu chamo ele de um túbulo contorcido distal, certo? E aqui, entre o proximal e o distal, nós temos essa alça, também tubular, que é a chamada alça de Renly, ou alça de néfron, que tem como função reabsorção de água. E, por fim, o túbulo coletor, ou seja, tudo que não foi reabsorvido aqui e vai ser mandado embora, cai aqui no túbulo coletor, tá? Então, essa é a estrutura de um néfron, que está presente dentro dos rins. Tudo bem até aqui? Bom, então, agora, vamos ler aqui, né, ver o que que diz. Por consequente, a unidade básica de filtragem do sangue é chamada de néfron, Então, como eu acabei de dizer para vocês, esse néfron é formado por estruturas que são elas, glomérulo, cápsula glomerular ou cápsula de bolma e túbulos renais, certo? Quem são esses túbulos renais? Vou colocar em sigla, túbulo contorcido proximal, além do túbulo contorcido distal e alça de Renly e o túbulo coletor. Então, essas são as túbulos renais. É forçado pela pressão sanguínea e parte do plasma, ou seja, água e partículas pequenas, como sais minerais, ureia, glicose e ácido úrico, sai dos capilares que formam os glomérulos e cai na cápsula glomerular. Em seguida, passa para o túbulo renal. Substâncias úteis como água, glicose, sais minerais, atravessam a parede do túbulo renal e retornam para a circulação. Por quê? Porque eu não posso mandar embora. O organismo precisa de água, precisa de glicose, precisa de sais minerais, né? Então, eu não posso deixar isso cair lá no túbulo coletor para mandar embora. Então, volta através das veias, né? Certo? Retorna para a circulação. Assim, o que resta nos túbulos é uma pequena quantidade de água que manda embora, que forma a urina, e resíduos como a uréia, já viu o tanto que a urina tem cheiro forte? Por causa da uréia. Ácido úrico, amônia, né? Então, é a urina que segue para as vias urinárias, tá? Então, só para recapitular, é isso que vai acontecer aqui. Então, todas as substâncias vão passar por isso daqui que vocês estão vendo. Aquilo que é necessário volta para o sangue. Aquilo que não é necessário continua o percurso até chegar aqui no túbulo coletor. Chegando no túbulo coletor, ele já está pronto para cair aqui nos ureteres, certo? Cai na bexiga, a urina fica armazenada aqui e sai pela uretra. Então, olha o esquema aqui das etapas da formação da urina, né? Que é o que a gente está falando aqui, certo? Vamos ver aqui. Então, bom. Primeiro, no glomérulo, tudo que cair aqui através das arteriulas aferentes e das referentes, principalmente das aferentes, né? Tudo que cair aqui, como água, sais, como a gente falou, vai ser filtrado, certo? Depois que foi filtrado, passa para os túbulos para serem reabsorvidos. Então, reabsorve a água e aqueles sais minerais. Se reabsorve, quer dizer que volta para o sangue. Aquilo que não é reabsorvido, ou seja, aqueles resíduos que ficaram, precisam continuar o seu percurso pelos túbulos renais até ser excretado, ou seja, ser eliminado. É assim que a urina é formada, certo? Então, bom. As vias urinárias são formadas, como nós falamos, pela bexiga, ureteres e uretra. Falamos isso, certo? Estão eles aqui. Qual que é a função da bexiga? Bom, a bexiga tem função de receber e armazenar temporariamente a urina, a gente sabe, né? E a bexiga fica cheia, então você tem que lá esvaziá-la. Bom, como é que ela consegue encher e esvaziar, encher e esvaziar? Consegue porque é um órgão muscular, né? Então, muscular e elástico. Então, é uma espécie de bolsa, como a gente percebe aqui na imagem, que está situada na parte inferior do abdômen, né? Então, a gente, quando está muito apertado, que você aperta a sua bexiga, né? Parece que vai sair mesmo, né? Então, na parte inferior do abdômen, com a função de acumular a urina que chega daqui, ó, dos ureteres, que eu falei pra vocês, que é o percurso que ele percorre, que ela percorre. Quando o volume chega a mais ou menos cerca de 300 ml, os sensores nervosos da parede da bexiga enviam mensagens pro sistema nervoso. Então, a gente viu semana passada, né, sobre sistema endócrino, que ele é super conectado com o sistema nervoso, né? Então, tem que enviar mensagens. Sistema sensorial também. E aqui não chega a ser diferente, tudo tem que estar conectado com o sistema nervoso. Então, é assim, deu uma quantidade que essa quantidade varia também, né? De pessoa a pessoa, massa corporal, tamanho. Então, quanto maior a pessoa, pode ser que a bexiga também seja maior e armazene maior a quantidade. Então, quando esse volume chega a uma quantidade que não é padrão, né? Mas, então, mais ou menos cerca de 300 ml, sensores nervosos da parede da bexiga. Então, mandam mensagens pro sistema nervoso. E é aí que a gente tem aquele, né, aquela feeling de, nossa, preciso ir ao banheiro, preciso urinar, porque a minha bexiga está cheia. Então, precisa ter esse envio de mensagem, precisa ter essa comunicação. Porque, se não, a gente ficaria com a bexiga cheia, né? E não entenderia que eu preciso ir ao banheiro, tá? Então, a conexão do sistema urinário com o sistema nervoso. Na parte inferior da bexiga, encontra-se um esfínter. Esse esfínter que é o responsável por abrir e fechar. Abrir e fechar. É ele que vai fazer isso aqui, ó. Controlar a mixão. Mixão é o processo de urinar, né? Vou colocar aqui. Então, eu vou, quando a gente brinca assim também, né, de eliminar a diurese, né? Eu vou urinar, né? Então, estou controlando a mixão, estou controlando a urina, a vontade de urinar. Então, encontra-se esse esfínter. Esse esfínter é um músculo também, um músculo circular, que fecha a uretra e controla a mixão. Então, ele tem a função de abrir e fechar a uretra, certo? Quando a bexiga está cheia, o esfínter se contrai, empurrando a urina para a uretra, que vai ser lançada. Então, né? O esfínter abre, a urina sai da bexiga, que é onde está armazenada, e é mandada para a uretra. Então, a gente tem que estar na portinha, né? Já está quase saindo. Em contrapartida, quando a bexiga está vazia, o esfínter fica ali, ó, fechado, né? Então, está armazenando, a bexiga está armazenando urina ainda, está armazenando líquido, certo? E olha só, a capacidade de armazenamento de urina na bexiga é de aproximadamente um litro. É muita coisa, né? A gente consegue ficar ali até um bom tempo sem ir ao banheiro, né? Bom, a segunda via urinária, né, como a gente está vendo, são os ureteres. Os ureteres são dois tubos, como a gente viu lá em cima, de aproximadamente 20 centímetros de comprimento cada um. Então, os ureteres também são até compridinhos, né? São eles que conduzem a urina dos rins para a bexiga, né? Então, se a gente estivesse na ordem aqui, os ureteres viriam primeiro, né? Antes da bexiga, porque é ele que conduz para a bexiga e a bexiga que conduz para a uretra. Já a uretra é também um túbulo muscular, túbulo muscular que conduz a urina agora da bexiga para fora do corpo. A uretra feminina, a gente tem que saber que ela é menor que a uretra masculina. Então, olha lá, ela mede cerca de 5 centímetros de comprimento e transporta somente a urina, enquanto que a masculina mede cerca de 20 centímetros e transporta, além da urina, transporta também o esperma, né? O chamado de líquido seminal, certo? Então, isso é um também... Esse fator da uretra... Esse fato da uretra feminina ser menor do que a uretra masculina é um dos motivos que fazem com que a mulher tenha mais probabilidade, mais propensão a desenvolver ITU, ou seja, infecção do trato urinário. Porque como a gente fala que a uretra é menor, né? Então, é como se a gente imaginasse que as bactérias, para que as bactérias subam, né? Para dar da uretra, para a bexiga, uretere, chegar até os rins, é muito mais fácil. Por quê? Porque o caminho, o percurso é menor mesmo, tá? Então, por isso que as mulheres têm uma tendência maior a sofrerem infecção do trato urinário, né? As famosas cistites, tá? E até quando a gente fala nessas infecções, quando a infecção, ela é aqui na uretra, a gente chama isso de uma uretrite. Quando a infecção é na bexiga, é a famosa cistite. Quando a infecção está nos ureteres, né? Ureterites ou... É mais comum isso mesmo, né? Esse nome, essa nomenclatura. De uma outra, mas é menos comum. E quando ela está... As bactérias, né? Estão alojadas aqui nos rins, são as chamadas pielonefrites. Vou colocar aqui embaixo, na uretra, onde a gente está falando, os mais comuns, tá? Então, a gente tem as uretrites, que é quando se encontra na uretra, as cistites, que é quando se encontra na bexiga, que é a mais comum, e a pielonefrite, que é quando se encontra nos rins, né? E o que a gente precisa entender e saber? Que uma infecção de urina não tratada, ela muito facilmente, então, sobe da ureta para a bexiga, da bexiga para o ureter, do ureter para o rim. A partir do momento que chega aqui aos rins, a gente viu que esses rins, eles estão super ligados, né? Com a circulação, tanto que a substância que é necessária volta para o sangue através dessas arteríolas, aferentes e eferentes. Então, o que a gente tem que entender? Que a partir do momento que essa infecção chegou aqui aos rins, muito facilmente, que essa paciente ou esse paciente desenvolva um quadro de septicemia, tá? Então, esse quadro de septicemia é um quadro muito comum ou também chamado de sepsis. Vocês vão ver essa nomenclatura. Septicemia ou sepsis? É a famosa quadro de infecção generalizada, né? Que a maior parte do pessoal o entende, tá? Essa infecção generalizada, então, por quê? Porque a infecção chegou mesmo ao sangue. Então, muito facilmente agora, do paciente evoluir para um óbito, né? Muito, por quê? Porque você controlar uma bactéria que se encontra na uretra, na bexígua, até mesmo nos rins, é muito mais fácil do que você controlar uma bactéria que já chegou, já atingiu a corrente sanguínea. Todo mundo dá a te concordar. Então, esse é o grande perigo, tá? Então, falando de uretra, a gente não podia deixar de falar sobre esses quadros de tu, né? Ou também chamado de infecção do trato urinário, certo? Que é causado pelas bactérias. Bom, e aqui agora para a gente diferenciar um pouquinho o sistema urinário masculino do sistema urinário feminino, tá? Então, rapidamente, que é o que eu acabei de dizer para vocês, só para a gente ler e encerrar. Então, o masculino difere do feminino na medida que a uretra, que é o canal que conduz a urina da bexiga para fora, também é utilizado para liberar o esperma, né? Que é o líquido seminal no momento de ejaculação. Bom, nós temos essa uretra aí dividida em três partes, né? Então, que é a prostática, a cavernosa e a membranosa, tá? E é por isso também que ela, né? Por ser dividida em três partes, que ela também, de certa maneira, é maior, né? Então, de 20 centímetros, como nós falamos, tá? Aqui a gente tem, né? As diferenças entre o sistema urinário do homem e da mulher. Então, além de todas as estruturas, né? Que a gente ainda vai estudar isso daí. Então, a bolsa escrotal, testículo, epidídimo, né? Onde aqui no testículo a gente tem os súbulos seminíferos, que são responsáveis pela produção do espermatozoide. O epidídimo, que é onde eles ficam, passam a ser amadurecidos, né? Então, aqui mesmo, como fazendo parte do sistema reprodutor mesmo, né? Além do pênis e a uretra, né? Que fica bem colada, né? Bem rente, tá? Então, que tem essas duas funções como a gente trouxe aqui. Que é tanto a função de liberar a urina pra fora, né? Como também liberação do lixo seminal. Por quê? Acabei de falar pra vocês, aqui no testículo e no epidídimo é onde a gente tem produção e maturação dos espermatozoides. Isso daqui que tá sendo produzido, tá vendo? Continua o percurso por esse canal que a gente tá vendo até chegar aqui na vesícula seminal, que tá ela aqui. Quando chegar na vesícula seminal, é onde também a maior parte do líquido seminal vai ser produzido, cerca de 70%, que se junta com cerca de 30% que é produzido aqui na próstata, como a gente pode ver. A partir do momento que isso tudo se junta, cai aqui na uretra e é eliminado, tá? Então, aqui a gente consegue ver todo o percurso percorrido tanto pelo líquido seminal que é produzido quanto pela urina, tá? Então, todos precisam cair aqui na uretra. Diferente do da mulher, que obviamente não vai produzir líquido seminal. Então, a função da uretra na mulher é realmente somente a função de liberação da urina, né? Então, não tem outra função a não ser liberação de urina, tá? Aqui também na uretra a gente precisa lembrar que também permite, né? Essa passagem e aqui não dá tanto assim pra gente ver, mas é possível, né? Um pouco que a gente observe o tamanho, né? Então, aqui não de medida correta, mas aí a gente consegue discernir, né? Ver que realmente a uretra da mulher é menor, né? O tamanzinho dela. E aqui, olha todo o tamanho da uretra masculina, né? Tudo isso aqui é uretra, né? Então, realmente é muito maior, tá? Então, o sistema urinário feminino tá aqui, que se estende da bexiga até o orifício externo do vestíbulo. É bem menor que masculina, a gente pode perceber isso medindo cerca de 5 centímetros. E é essa anatomia que facilita a ocorrência de infecções urinárias. É claro que não só, né? A anatomia feminina facilita um pouco, mas não é unicamente a responsável pela presença das infecções urinárias, né? Então, a gente sabe que as calças apertadas, né? O fato de, vamos, não deixar respirar, né? E essa coisa toda também propicia a maior incidência das infecções do trato urinário, tá? Então, aqui pra gente só diferenciar uma uretra masculina da outra uretra, que é a feminina. Então, em resumo, o sistema urinário, ele cumpre funções importantíssimas no organismo, né? Porque a partir do momento também que os rins paralisam, muito dificilmente que o paciente consiga voltar, né? Vira a sobrevivência, né? Porque os rins paralisados, obviamente, o paciente precisa partir pro campo, né? Pro tratamento que a gente conhece como hemodiálise, né? A partir do momento que o paciente desenvolve uma infecção renal crônica, onde os rins, os dois rins, estão paralisados, ele precisa fazer a função agora de uma outra maneira. Então, já que o rin tá paralisado e não consegue cumprir a função de filtração, reabsorção e eliminação, ele precisa dispor de um outro mecanismo pra promover para o organismo, né? E esse mecanismo vem através, então, da hemodiálise, tá? Que é feito através daquele aparelho, né? Três vezes na semana. Existem outros tipos de procedimentos também que podem vir a substituir a hemodiálise, que é a diálise peritoneal, né? Que o peritoneal é uma membrana abdominal que nós temos que funciona, cumpre mais ou menos essa função de filtração, né? No entanto, isso depende muito de paciente pra paciente, de quadro pra quadro. Então, o procedimento mais comum, mais convencional que a gente tem mesmo é a hemodiálise, né? Então, o sistema urinário, ele vem aí cumprindo funções por isso importantíssimas, porque a partir do momento que o rim paralisou, muito dificilmente o paciente não vem a óbito, né? Que ele se recupere, tá? Então, isso é sobre o sistema urinário, espero que vocês tenham entendido, né? Um pouquinho e quaisquer dúvidas a gente está à disposição pra retirar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.